Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Manicrest Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Repolho! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração! E o que que tá acontecendo? Tchazã, tchazã, toma, toma, toma! Bebê-aranha? O que você tá fazendo aqui? Não! Por que que eu tô preso aqui nessa prisão, nessa cela, em uma ilha no meio do oceano? E por que você trouxe a gente aqui, ô menino-aranha? Não fui eu, não fui eu! Como assim não foi você? Foi, 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 eu não sei quem foi, acho que foi os vilões, bebê-duende-verde e bebê-doutor Octopus Ai, caraca, não acredito, então quer dizer que os vilões do Homem-Aranha viraram bebês e agora estão aqui no meu mundo? Sim, foi isso, e eles prenderam eu e você aqui juntos Ai, caraca, viu, caraca, com essa eu não contava Ai, caraca, e agora como é que eu vou fazer pra escapar daqui? Será que a gente consegue passar aqui, ô bebê-aranha? Vamos tentar, tá? Deixa eu ver, vai! Aí, vai! E escapar! Eita! E pular! E vai! Não, 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 aqui, ó! Vai! E vou pular! E vou escapar! E lá vou eu! Ai, não! E vai! Ai, caraca, não dá, não dá! Não dá, bebê-aranha, e agora como a gente vai fazer pra escapar daqui? Ai, 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 caramba! Olha, eu não sei como a gente vai fazer, mas você tem que dar o jeito, você tem que tirar a gente daqui de uma vez por todas! Ai, caraca, como assim eu? Eu nem sou o Homem-Aranha, olha, eu só sou um bebê normal, o bebê Rafael! E eu já tô ficando com fome, eu nem tô com minha mamadeirazinha aqui! Ai, caraca, e agora o que eu vou fazer pra gente sair daqui? Ah, deixa eu ver se tem alguma coisa! Olha, tem madeira aqui, mas se eu quebrar esse bloco de madeira, a gente nem vai conseguir pegar, porque a gente tá muito longe! Se não, a gente fazia uma pá e uma picareta e quebrava assim, porque eu vi nos vídeos que eu assisto do Rafael, que se você fizer uma picareta, você consegue quebrar assim, ó, tudinho e é isso aí! Mas acho que não dá não, olha, porque essas grados aqui são muito fortes e muito resistentes, é melhor a gente tentar outra coisa! Ai, ai, caraca, tá bom, tá bom, temos que pensar juntos, olha, qual ideia você sugere? Que você vire o Homem-Aranha e escale as paredes e voa e vai e leva a gente daqui! Como assim eu vou virar o Homem-Aranha? Eu não tenho superpoderes não, já falei pra você, eu sou um bebê normal, ó, olha a minha roupinha, eu não tenho roupa de Homem-Aranha! Você que tem roupa aí de Menina-Aranha, olha, igual ele, você que devia ter poderes, aí você pegava e escalava assim, ó, saia aqui, me tirava e jogava teias lá nos prédios e aí a gente ia embora! Não, eu não tenho poderes igual a ele, eu só tenho a roupa! Ai, caraca, viu, caraca, tá bom, bebê-aranha, tá, então a gente vai ter que dar um jeito mesmo e se virar pra sair daqui! Hum, olha, eu tenho algumas flores... Vai rápido, porque eu tô ficando com fome! Como assim você tá ficando com fome? Eu também tô com fome, eu também quero sair daqui! Ai, ai, tá, deixa eu pensar, já que eu sou o bebê mais inteligente que esse mundo tem, eu vou ter que pensar, né? Vou dar um jeito pra gente sair daqui, hum, deixa eu ver, olha, se eu pegar e quebrar aqui essas madeiras, elas poderiam cair aqui perto de mim, tá, eu vou tentar fazer isso, vou tentar fazer isso, ó, eu vou pegar e quebrar aqui essas madeiras, vai, quebra, ai, não, não, ai, não, elas tá muito longe, elas não vêm pra perto de mim, tá, vou tentar quebrar outra aqui, ó, vou tentar quebrar essa de cima, vem madeirinha, vem madeira, vem pra perto de mim, vem, ai, não, não, ela caiu mais longe ainda! Tá, tá, eu acho que essa última aqui pode dar certo, hein, vai, vai, dá, dá, não, ela caiu lá longe, e as outras duas estão aqui, aí eu não consigo pegar, ai, caramba, e agora, bebê aranha, o que que a gente vai fazer? Ah, você não conseguiu pegar as madeiras, ai, caraca, agora a gente não vai sair daqui nunca, ai, caramba, é mesmo, a gente não vai ter como sair daqui nunca, ai, caraca, olha, eu vou tentar quebrar essas grades aqui pra ver se eu consigo, vai, quebra, ai, força, bebê, força, ai, caramba, força, Bebê, força, ai, vai, 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 tá, ai, 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 eu não consigo quebrar as grades, eu sou só um bebê, olha, eu não tenho força pra quebrar isso, ai, caramba, vai, força, força, você bem que podia me ajudar, né? Lógico que não, você que é um menino, ai, caramba, vai, então, vai, força, 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 nossa, vai, força, ai, não consigo, não consigo, ai, a gente vai ter que pensar numa estratégia melhor, Porque essa daqui não tá dando de jeito nenhum, olha, as grades nem se mexem do lugar, elas não quebram, ai, as madeiras tá ali, se essas madeirinhas viessem pra mim, eu ia conseguir fazer uma picareta e a gente ia sair daqui, ai, tá bom, olha, esse saco de dormir, acho melhor a gente tirar ele daqui, porque ele vai atrapalhar, né? E já não tá mais de dia pra gente, de noite, né, pra gente dormir, já tá de dia, hum, é melhor deixar sem o saco de dormir, hum, tá bom, deixa eu ver o que a gente faz, ai, caraca, eu não sei, eu não sei, eu tô pensando, mas eu não sei como a gente vai fazer pra sair daqui, ai, pera, e se a gente cavar pra baixo? Acho que pra baixo eu consigo cavar, olha, aí é bem facinho, aí a gente passa aqui por baixo, eu vou lá, faço uma picareta, quebro e abro pra você, pode ser? Pode ser, pode ser, vai lá então, tá bom, tá bom, combinado, olha, então é só eu cavar aqui assim, agora eu cavo aqui assim, será que eu já consigo passar aqui? Pera, vai, cavar ali, ali, vai, será que eu consigo passar assim, agachar? Ai, não consigo, não consigo, o meu cabeção bate ali, ai, tá bom, pera, vou quebrar aqui, Aqui já vai pra baixo d'água, ai, caraca, e agora, e agora, bebê aranha, já vai pra baixo d'água, pra baixo d'água, não sei nadar, ai, caramba, só se a gente tentar fazer uma coisa super maluca, e passar por baixo da ilha toda, e aí sair lá do outro lado, o que você acha? Podemos tentar, mas você vai primeiro, ah, não, 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 eu não vou primeiro não, você vai primeiro, você vai primeiro, porque eu não sei nadar assim desse jeito, você vai primeiro, não, não, você vai primeiro, você vai primeiro, quer saber? Você vai primeiro lá, vai lá, menina, vai lá, ai, caramba, tá, sobe, sobe, isso, isso, você tá conseguindo respirar, tá conseguindo falar? Sim, sim, tô conseguindo, vem você agora, ai, caramba, ai, é o único jeito que tem pra sair daqui, vai, madeira, pega, ai, não tô conseguindo, tá, então, lá vou eu! Ai, menina aranha, vem, menina aranha, vem, menina aranha, vem, ai, caramba, parece que ela ainda tá lá embaixo, menina aranha, vem pra cá agora, ai, ai, você vai conseguir, você vai conseguir, vem, ai, caramba, vem, menina aranha, vem, ai, caraca, ela tem que tentar, gente, ela tem que tentar, ai, vem, vem, menina aranha, vem, ai, ela não tá tentando, tá bom, tá bom, pera, acho que eu vou, então, tentar ajudar ela dali de cima. Hum, caraca, será que se eu pegar aqui essas madeiras, ai, eu vou colocar isso de volta no lugar, e eu vou ter que tentar ajudar ela, olha, eu já consegui sair, vai, vou pular aqui de novo. Vou, 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 vai pra lá, menina aranha, vai pra lá, ai, caramba, pera, menina aranha, menina aranha, ó, é só você nadar muito, vem, é só nadar muito, vem, é só nadar muito, vem comigo, menina aranha, isso, vem, você vai conseguir, você vai conseguir, é só nadar muitão. Bem rápido, bem rápido, vem, menina aranha, vamos conseguir, ai, caramba, acho que conseguimos, ai, sim, eu consegui sair, eu tô bem atrás de você, conseguiu, aí, parabéns, parabéns, você também conseguiu, aí, caraca, vem pra cá agora, menina aranha, sai dessa água, aí tá muito fundo, vem pra cá agora, pra gente sair logo desse mar e dessa ilha e ir embora. Caraca, finalmente conseguimos, pessoal, vem, menina aranha, vem pra cá logo, de, o que, você, eu tô gostando de, de nadar aqui, tá muito bom a água, aqui, que nadar, que nada, a gente acabou de sair daquela ilha ali e você quer continuar nadando? Nada disso, vem pra cá agora porque a gente vai embora dessa ilha maluca, viu, eu que não quero ficar mais aqui, vem pra cá agora, isso, vem pra cá. Ai, ai, agora podemos ir embora, menina aranha, caraca, finalmente, ai, não, 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 olha, olha quem tá ali, é o Doutor Guitopos e o Duende Verde. Ai, caramba, e eles são os bebês, ai, foram vocês, foram vocês que prenderam a gente lá na ilha. Ai, caramba, menina aranha, temos que batalhar contra eles. Não, você vai batalhar, você que é um menino forte. Ai, eu que sou um menino forte? Sim, sim, você que é um forte, vai lá batalhar com ele. Ai, tá bom, tá bom, tá, então você vai ficar aqui? Sim, sim, eu fico te olhando. Ai, tá bom, tá bom, ai, caramba, olha, vocês dois, vocês vão vir batalhar comigo agora o quê? Vem um de cada vez, isso, vem, Duende Verde, ô Doutor Guitopos, você não é de nada, haha, eu sou muito mais forte que você, seu pilantra. Vem, vem pra cá, eu sou bem mais forte que você. Ai, caramba, ele também é muito forte e resistente. Ai, vem, seu pilantra, toma, 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 ai, caramba, ele também é muito forte, toma, e toma. Ai, caraca, ele é forte mesmo, eu não sabia, boa, consegui derrotar. Agora tem você, Duende Verde, bebê Duende Verde, seu pilantra, toma, e toma. O seu amigo Doutor Guitopos já foi, agora toma, toma isso aqui, e toma isso aqui, ai, caramba. Toma, 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 não, ai, boa, haha, consegui, consegui, menino aranha. Eles eram fraquinhos, eu consegui derrotar os dois, ai, ai, viu, eu acho que eu já posso virar o bebê aranha se eu quiser, porque eu consegui derrotar os dois vilões que são os mais chatos. Tomara que o V não esteja por aqui, é bom a gente dar uma olhada. Vem, vem, o bebê aranha, vem, vamos dar uma olhada, vai que o V não tá por aqui. Deixa eu ver ali, não, não, parece que ele não tá ali. Vamos ver pra esse outro lado aqui da praia, vai que o bebê V não tá por aqui, aqui, não, não, parece que ele também não tá aqui. Tá, vamos continuar olhando aqui na praia, vai que ele está em algum desses locais. Vamos ver, vamos ver, não, 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 não tá por aqui, não, é, parece que não, parece que agora sim a praia tá limpa. Caraca, finalmente conseguimos escapar daquela ilha, né, o bebê aranha. Sim, parabéns, você conseguiu, e você merece um beijo, toma. Hum, 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 ai, caramba. Assim, eu fico com vergonha, bebê aranha. Não precisa ficar com vergonha, você merece, é o seu prêmio por ter me tirado e me salvado de lá. Sou doutor, eu preciso do Indy Verde. Ai, de nada, de nada. Nossa, caramba, eu até fiquei com vergonha, mas eu consegui tirar eu e a menina aranha lá daquela ilha maluca. Não precisa ficar com vergonha, mas eu consegui tirar eu e a menina aranha lá daquela ilha maluca. Não precisa ficar com vergonha. Não precisa ficar com vergonha.